Na mente calma do Buda, em espiral na consciência do seu pensamento e da sua respiração, o despertar acontece quando as instruções são recebidas da origem do plano divino para a concretização do mesmo. É tempo de luz nas consciências para podermos estar plenos em harmonia em todos os instantes. Obrigado a voz do silêncio por nos trazer a verdadeira revelação. Uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.